E aí, caralho! Slow nele, André! Não sei porque é que isto não lhe deu! Hummm, acho que tens a idade de speed no João. Ou então em ti mesmo. Então, se tivesse a minha mesma, não fugia dele. É, então tens a idade no João. Não, dei puto! Dei nele, tenho a idade absoluta! Deu slow quando ele...